E hoje nós vamos falar sobre chás para aliviar a dor de cabeça. A minha convidada, a Miriam Moraes, que já está aqui do meu lado, na minha bancada linda, na nossa cozinha, do programa Aqui em Casa. Seja muito bem-vinda novamente no meu programa. Muito obrigada. Tudo bem? Muito obrigada. Ótimo, tudo ótimo. Estar aqui, então, está melhor ainda. Falando sobre chás, melhor ainda. A fitoterapia, ela estuda o quê? As ervas. A fitoterapia estuda plantas, na verdade. Falar ervas seria muito pouco. Estuda plantas num aspecto medicinal. Então, é uma busca de conhecimento sobre o que as plantas... E é um veio também da indústria farmacêutica, que a maioria vem das plantas. É isso. Só que num aspecto mais natural do que num aspecto farmacêutico especificamente. Você, como uma estudiosa, existem ainda ervas no Brasil que ainda não foram descobertas? Na realidade, eu acho que elas vão ressurgindo. Ah, tá. Porque já tem muitas coisas. A gente vai pensar assim, a minha avó falava sobre chás e coisas que antes eram muito corriqueiros e hoje não se vê mais. E aí, de repente, você começa a ver voltando. Mas a quantidade catalogada de ervas medicinais é muito grande. No Brasil, começa-se regionalizar isso. Então, nós temos, por exemplo, hoje um estudo que fala sobre as ervas do cerrado. E que aí começam a aparecer ervas, plantas, não só ervas, mas plantas, frutos que teoricamente desconhecidos. Então, sim, existem muitos estudos. As universidades estão sempre buscando esse conhecimento. Olha, pelo que você está nos dizendo, pelo que eu já conheço do seu trabalho, você sempre tem uma solução para um chá para qualquer tipo de problema. Antes de nós falarmos sobre o chá para dor de cabeça, uma curiosidade que muitas mulheres têm quanto aos problemas, vamos dizer assim, que estão com problemas de menstruação, de cólicas, principalmente as meninas que estão aí nessa fase, que começam nesse período. Tem um chazinho, que eu falo, o chazinho da vovó. Qual que é bom para essas meninas? Sempre um chá quente, uma erva quente. Porque como eu estou... Isso existe até uma controvérsia, né? Às vezes, por exemplo, eu bato, aí eu infecciono, leso um lugar e eu ponho gelo. O gelo é bom, é bom. Mas na medicina chinesa, a qual eu sou especialista, a gente diz que o igual combate o igual. Assim como na homeopatia também. Então, quando está quente, eu ponho quente. Então, assim, chás quentes. O que seriam chás quentes? Inclusive, gengibre, que é um que nós vamos falar sobre. O gengibre é excelente. Nós teríamos uma outra possibilidade de um chá super básico, que é a camomila, que ela é um chá quente. E ainda assim, colocar no local uma bolsinha de água quente. Mas, mais do que isso, pensar em exercitar-se nesta região. O que é exercitar-se nesta região? Quando a gente tem uma cólica, a nossa tendência é se fechar, né? Se prostrar. Este movimento impede ou interrompe ou dificulta a nossa circulação como um todo. Faz sentido. E aí, a dor acaba aumentando muito. Então, quando eu tenho uma dor, seja onde for, ao contrário de parar, eu procuro ter mais movimento, mais exercício. E as cólicas da mesma maneira. Porém, existem fatores genéticos e fisiológicos que podem estar acarretando. Como uma endometriose, entre outros. Então, assim, é importantíssimo a busca de um profissional da área para que compreenda o porquê dessa cólica. Bom, eu já fui no meu médico, eu tenho uma dor de cabeça, ele manda eu tomar aqueles remédios bravos e eu não gosto muito de intoxicar meu corpo com esses remédios, porque eu fico zonza. O que o seu chá pode me ajudar a amenizar a minha dor de cabeça? Ele pode até tirar a sua dor de cabeça. Mesmo? Pode, sim, sem dúvida. Mas, vamos lembrar mais uma vez, e eu gosto muito de falar sempre sobre isso, que esta dor, ela está sendo acarretada por algo. Alguma coisa está acometendo o seu organismo para que essa dor aconteça. Então, é importante compreendê-la. Quem vai fazer isso? Exames clínicos, certo? Inclusive, eu, enquanto homeopata e fitoterapeuta, eu não faço exames clínicos. Então, a gente vai mandar isso para o neurologista ou para qualquer outro profissional que seja de direito. Mas, estou com a dor de cabeça. Vamos pensar uma dor de cabeça que me persegue um pouco, ou porque eu comi algo, ou porque eu passei um dia mais agitado, né? Ou até porque não dormi direito. Não sei. Aqui nós temos uma coisa, gente, que é, eu amo esta ervinha, que é o alecrim. O alecrim, ele tem propriedades anti-inflamatórias. Ele tem propriedades adstringente. Ele é um depurador do sangue. E ele traz um bem-estar. O alecrim, ele tem uma coisa muito bacana, que é, ele, ao mesmo tempo que ele te traz uma tranquilidade, que ele te dá uma leveza, ele ainda te deixa num estado de equilíbrio. Ele não te coloca para dormir efetivamente, no sentido de dizer assim, Nossa, fiquei sem energia. Entende? Ele te dá energia. Inclusive, não só o chá do alecrim, mas também pegar isso aqui e colocar, por exemplo, dentro da fronha do seu travesseiro. Ah, que legal! Então, tipo assim, Nossa, eu tô, né, assim, tô meio, parece que eu não sei se eu tô feliz ou tô triste. Sabe aqueles dias que eu tô nem, nem? Coloque o alecrim na fronha do seu travesseiro e, claro, não precisa ser um ramo todo, não, tá, gente? Pode ser um pedacinho dele, algumas folhinhas, até porque ele tem um aroma bastante forte. Muito bom. Eu, particularmente, gosto muito. Mas é um aroma que é forte. Então, pode, algumas pessoas se sentiriam incomodadas. Mas é excelente pra isso. Se for usar o chá, lembrando sempre das quantidades, né, pra que não seja feito uma coisa muito forte e causar um dano maior, eu sugeriria... Lá vou eu com meus pedacinhos. Quem já me viu por aqui entende os meus pedacinhos. E tá aqui de novo um pedacinho. Eu vou colocar aqui na bancada que talvez vocês consigam ver melhor. Olha só, gente, eu peguei uma florzinha de alecrim e isso aqui eu faço uma xícara de chá muito aromatizado e que vai trazer muitos benefícios pra mim. E isso é o suficiente? Passado de suficiente. Quando eu falo de uma xícara, eu vou até mostrar pra vocês, tá? Eu tô falando de uma xícara grande. Cheia. É, uma xícara grande. Eu tô falando de mais ou menos 200 ml de água, tá bom? Então, esse pedacinho, ele vai me proporcionar aqui uma xícara de 200 ml de chá de alecrim que vai me trazer muita leveza e vai me fazer ter uma noite mais equilibrada e a minha dor de cabeça, com certeza, vai diminuir. Você sempre fala no equilíbrio. Se eu colocar um tantão desse aqui, por exemplo, o que vai me acontecer? Provavelmente o seu fígado vai reclamar. E aí você vai ter mais dor de cabeça. Porque, normalmente, na grande maioria das vezes, essa dor, que não é uma dor, voltamos lá, né? Não é uma dor que vem de um adoecimento, de alguma coisa específica, ela vem pela má digestão, ela vem pelo fígado. Então, se meu fígado já está sobrecarregado de alguma forma, né? E eu vou e tomo um chá que vai me sobrecarregar ainda mais, e aí a gente entra naquele ponto que eu gosto muito de dizer da patogenesia, que é o adoecimento pela substância, vai só piorar. E aí é quando algumas pessoas tomam chás e falam assim, poxa, mas eu uso isso e não funciona pra mim. Ou eu uso e me deixa pior do que eu estava, né? Eu tenho uma sensação pior do que eu estava. Olha, quando você estava falando do alecrim, a propriedade e a função dele, todas as propriedades, o que ele ocorre no organismo da gente, quando a gente usa, me ocorreu assim que isso aqui é coisa de Deus. Mas não é? É do Pai Eterno isso, gente. Demais, gente. Olha isso daqui. Você olha e pega isso daqui, uma florzinha maravilhosa dessa. São ervas que saem da terra, são naturais, assim. Não foi o homem que as criou. O homem as transforma, mas não foi o homem que as criou. Sem dúvida nenhuma, tem uma mãozinha aí abençoada. Ah, sabe o que eu vou fazer? Sem dúvida nenhuma. Eu vou colocar esse raminho aqui, ó. Porque além de ser cheiroso gostoso, vai espantar aí os baixastral. Bom, o alecrim... Vamos fazer, então, o chá? Então, o alecrim, o chá do alecrim, vou usar aqui o pedacinho que eu peguei, vou colocar na xícara, põe uma água fervente, essa água aqui já está fervendo, vou colocar aqui na xícara, e como todo chá, eu vou dar uma medida para vocês para ficar um pouco mais fácil de compreensão. A gente usa um punhadinho, né, ou 5 miligramas, é muito pouquinho 5 miligramas, da erva, né, in natura, ou dela sequinha, para 200 ml de água. Coloco aqui, deixo descansar aqui por alguns minutos, de 5 a 10, e já posso tomar o meu chazinho. Miriam, e se eu quiser fazer esse chá, para eu ir tomando como recomendado, três vezes ao dia? Eu posso fazer de manhã e tomar ao longo do dia? Pode fazer. Deixa na geladeira, você pode tomar ele frio, ou quente também. A gente sabe que em algumas regiões do país é muito calor, em Goiânia também é muito quente, mas, né, em alguns lugares é muito quente, então eu prefiro tomar alguma coisa fria. Posso? Posso. Não muda em absolutamente nada a função ou o aspecto da erva. Do outro programa que você esteve aqui, nós falamos sobre a adição do açúcar. Você disse que ele não interfere, mas o açúcar é um outro rolê, que tem, assim, alguma coisa que até prejudica. Então, na verdade, a fala foi, ele interfere porque ele muda o gosto, e aí o açúcar tem a questão de ser um estimulante. Isso. Ele sendo um estimulante, e eu pensando que... E as dores de cabeça também se dão muito pelos estimulantes, porque eu aumento a minha corrente sanguínea, a pressão e tal, e aí vem a questão da pressão alta, tem vários fatores. Então, se eu diminuo os estimulantes, com absoluta certeza, eu vou ter uma melhora muito qualificativa dentro do resultado que eu espero do chá. Se eu ponho o açúcar, eu mudo o sabor, porque aí eu vou sentir gosto de açúcar. Eu nem vou saber exatamente o que eu estou bebendo, e ainda eu corro esse risco. Ah, mas é amargo, porque tem chás que são amargos, é forte, mas, assim, o paladar é adaptável, e vale a pena tentar fazer sem colocar a adição de açúcar. Qual outro chá que você recomenda para quem tem dor de cabeça? Gengibre. Olha só que interessante. O gengibre, eu falei muito do estimulante, né? O gengibre também é um estimulante, porém, ele também tem qualidades e coisas... O gengibre, ele está aqui, a gente trouxe ele, ele tem, inclusive, assim, ó. Ah, no sachê. Ah, saíram todos. Eles têm os sachêzinhos. Ajuda aí. Eu acho difícil falar essa palavra, sachê. Sempre eu falo chá-xê. Sá-xê. Aí você faz biquinho, assim, sá-xê. Aham. E aí eu trouxe ele aqui para mostrar que é uma outra possibilidade de uso, tá? Eu sempre digo que eu prefiro, né? Porém, eu achei interessante trazer para que vocês vejam que é possível usar este saquinho. De que maneira? Esse saquinho, normalmente, ele já vem com uma quantidade, uma dose certa. Sempre para 200, 250 ml. Se você fizer para uma xícara menor, ele vai ficar forte. Então, é bom aumentar um pouquinho a quantidade de água e até dividir em duas vezes, se for o caso. E tomar o gengibre. Por quê? Porque o gengibre também é adstringente, apesar de ele ser quente. Ele é quente, mas ele é adstringente. Algumas pessoas vão se dar muito bem com uma erva mais fresca, que é o caso do alecrim. Outras vão precisar mais, porque aí a gente vai depender se a nossa dor de cabeça é fria ou quente. Aí a gente entra num outro campo, porque é realmente muita informação. Por isso, eu sempre gosto de dizer, os chás ajudam, eles fazem a parte deles, porém, não os use única e exclusivamente como uma medicação, porque não é. A gente precisa ter esse cuidado sempre. Míria, no outro programa, você estava ensinando a fazer o chazinho de alface para beber. Isso. Aí chegou uma pergunta, né? E a pessoa quer saber se pode substituir o alface por camomila. Sim, mas não seria uma substituição, né? Assim, por que não? Por que eu digo não seria uma substituição? Porque é uma outra erva que tem a função também. Sim, a camomila está aqui, inclusive, né? Essa florzinha maravilhosa aqui, ó. Não, linda demais, gente. Que delicadeza. Isso aqui é a camomila, que a gente encontra em sachês, encontra aqui. E também ela é usada muito para a dor de cabeça quando é uma dor de cabeça tensional, porque ela vai fazer o quê? Acalmar. O chá de camomila, ele é muito usado para crianças, para bebês. Mas, da outra vez, eu fiz esse comentário e vou reforçar. Cuidado, o chá, ele não tem que ter cor. Eu não posso ter um chá, por exemplo, a camomila, para que ele tenha cor e fique esverdeado, né? Uma cor, é um amarelo esverdeado, a cor desse chá. Ele não pode ter intensidade nessa cor, porque senão ele fica muito forte e para o bebê pode, ao contrário do que esperamos, causar um efeito pior de uma dor abdominal, uma irritabilidade, porque ele entra num processo contrário. Gente, então preste muita atenção no que ela está dizendo. O chá não tem que ter cor, tem que ter sabor. E ele vai... Esse tantinho aqui que ela colocou para fazer o chá de alecrim é o suficiente para você tomar e aliviar a sua dor de cabeça. Agora, a dúvida que eu tenho com relação ao gengibre, que pedacinho que eu vou usar? Aquele tanto que você mostrou do alface que no programa passado você mostrou, mas nós temos aqui ainda? Temos sim aqui um pedacinho, não temos, mas eu posso mostrar para vocês aqui, olha, eu vou fazer diferente. Eu vou pensar que isso aqui é um gengibre, tá? Porque é realmente isso aqui. Faz de conta. Vamos pensar que isso aqui é um gengibre? Você vai falar que coisa, como assim o gengibre é tão... É um fininho? Exatamente. Gente, olha isso. É uma folhinha de gengibre. Olha isso. Você vai cortar uma rodelinha nessa espessura. Ah! Olha isso aqui. É isso aqui para uma xícara. Não mais do que isso e uma rodela de um gengibre que não seja também muito largo. Certo. Então, é mais ou menos esse tantinho aqui, ó. E qual que é a função desse gengibre na cefaleia? Então, o gengibre, ele também é um depurador, como eu disse, mas ele também passa a ser um estimulante. Então, ele tem essa dupla personalidade. e aí algumas pessoas até questionam, porque falam assim, gente, mas ele é um energético, né? O gengibre, ele traz energia por ser quente. Por isso, o identificar o que é essa dor. Nós temos dores frontais, dores laterais, aí a gente pode dar nomes mais científicos, mas que não cabem nesse momento. Cada uma dessas dores, ela vai estar relacionada a uma questão, a um órgão. ou é a digestão, ou é o fígado, ou é o intestino. Só que pra isso, de novo, precisamos de uma boa anamnese, entender o caso da pessoa. Não sabendo sobre isso, quando eu sinto uma dor de cabeça que tem uma pressão muito alta, né? Eu sinto aquela coisa assim, meio latejante, eu vou, dentro do que nós estamos falando aqui hoje, eu vou optar pelo alecrim. Tá. Se eu tenho uma dor de cabeça que eu sinto que é uma coisa meio que está me fechando, né? Comprimindo, que vai comprimindo a minha cabeça e normalmente essas dores, elas são mais laterais, o alecrim, ele pode ajudar, porque ele é um vaso dilatador também, ele vai ajudar na circulação. Desculpe, o alecrim não, gente, desculpe, o gengibre. Essa é a questão do programa ao vivo, ó, é assim, entendeu? Corrige na hora. Corrige na hora. E eu vou pedir pra que você volte mais vezes, porque tem muita coisa ainda que eu quero saber. Que bom, que bom, vai ser um prazer voltar quantas vezes for necessário, porque é sempre bom poder passar esse conhecimento e fazer com que as pessoas compreendam que com coisas simples, elas conseguem trazer o bem-estar pra elas, pros filhos, né? E entre outros. Sem contar que o bate-papo é muito bom, né? Ainda mais, regada, um chá, me sinto tão inglesa. Muito obrigada, querida. Benças do Pai Eterno pra você. Amém.